O que é de estúdios, pô? Temo, temo Uh! Pra ler françoa Nó na mim Pro pé de calé Tamazinha Aí tamadija Está no sons Está no beat Eu! 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 Mamá que mamá Matali é gatilão maliá 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 Lado wako amalita Yapa mola Lado wako amalita Yapa mola Nangumakau kisu Mkolo hiyu Mika kohala Kimana mipiyu Apo mola wetungumi Lewohiretumi Apo mola wetungumi Mamá Amá kiwapa Matali é gatilão maliá Amá kiwapa Matali é gatilão maliá Amá kiwapa Matali é gatilão maliá Maman na kautama penta mi So teme kani para mi Ivetu yang ira kami Mama Ahane jure tiga tene pani Magaka So teme kani 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 Yeah, três caras play sound money Yeah, come, come All a big, all a bag Meu filho, Stice Eu, Fobia Meu filho, Jinto Eu, 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 eu Mama Kiwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tchau, tchau.